A maior festa rural do planeta está chegando. Dezesseis de novembro, todos os caminhos te levam ao Forrozão do Manhoso. E a partir do dia quinze, já tem vaquejada no Parque Aras JG, com mais de vinte e dois mil reais em prêmios. E pra fazer a festa dia dezesseis, tem Luan Estilizado. A galera do interior é foda, respeita meu povo. Brasas do Forró. Roberto Vaneirão e Forró Meirão. Senhas antecipadas em Caicó na Estompe Moda Masculina e também no site bilheteriadigital.com. Dezesseis de novembro é Forró, vaquejada e você no Forrozão do Manhoso. Te encontro lá.